Acabei de chegar aqui na Candelária, o pessoal está começando a se concentrar ali. Bom, estamos juntos, juntos somos mais fortes e com Deus na nossa frente somos imbatíveis. É apenas o começo, é o abre-ala só. É o abre-ala só, é o abre-ala só, é o abre-ala só, é o abre-ala só. Está começando a esquentar um pouco aqui. Vamos fazer um manifesto pacífico. Juntos somos mais fortes e com Deus na nossa frente somos imbatíveis.